Na área pastoral da Santa Maria da Codipe 3, a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida foi recebida com festa. A igreja, que estava lotada desde cedo, se tornou pequena para tantos devotos que fizeram a corrente humana e de mãos dadas receberam a Padroeira do Brasil. A imagem peregrina vai ficar aqui durante 24 horas. Então, esse é um momento não é só de emoção minha, mas de todo o povo católico da área pastoral Nossa Senhora Aparecida. É uma animação muito grande. Nossa Senhora que vem ao encontro do povo para transformar a água em vinho. Feliz e impressionado com o fervor da fé do povo piauiense, o padre Erivelto Pereira relatou sobre o desejo e a emoção daqueles que queriam tocar e sentir a imagem da Mãe de Deus. Nossa Senhora, ela é capaz de reunir milhares de pessoas, como está acontecendo aqui. O padre disse que nunca viu tanta gente nessa igreja como no dia de hoje. Então, a gente vê que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, realmente, onde ela vai, ela reúne milhares de pessoas, ela faz reavivar a nossa fé. E lembrando que lá em Aparecida, a cada ano tem aumentado o número de romeiros. Nesse ano passado, passamos de 12 milhões e agora, neste trido que nós estamos em preparação aos 300 anos da imagem de Nossa Senhora Aparecida, do encontro da imagem, com certeza esse número vai ser superado. Então, é uma grande alegria, porque as pessoas rezam, as pessoas renovam a fé e com certeza vai refletir posteriormente nas comunidades, né, diante dessa participação. Ao nascer dessa quinta-feira, por volta das 5 horas da manhã, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi conduzida para o Carmelo, no bairro Angelim, na zona sul da capital Terezina. Para os moradores do bairro Santa Maria da Codipe 3, o momento é de fé e emoção. É uma grande responsabilidade, né, um momento de muita fé, onde muitas pessoas dão seus depoimentos, da sua fé que tem em Nossa Senhora, dos milagres e das graças que elas conseguem, através da intercessão de Nossa Senhora. Música Música Música